consumado que o Felipe teria introduzido as partes dele nela, na criança. E aí, quando vem o laudo pericial, não há vestígios de conjunção carnal bem-viado pelo hebediloso. Então, o laudo pericial não deve ser levado em conta, excelências. Nós vamos condenar uma pessoa por um crime gravíssimo, mas com a comprovação que a menina é até hoje virgem, como se diz, é virgem, está aí o laudo. Eu busco aqui a absorvição do meu cliente, a absorvição do apelante, com base tão somente nisso. Não adianta aqui num momento desse, se a gente entrar aqui em legislação, em leis, ou coisa parecida. O que me atém aqui é o laudo. Assim como no crime de droga, o que vale é o laudo da droga. Se o laudo diz que não é droga, não adianta você. Como é que você vai condenar alguém por trato de droga se o laudo está dizendo que não é droga? Como é que você vai condenar alguém por estupro se o laudo está dizendo que a criança não foi estuprada? Afora isso, caso os senhores entendam diferente, que seja reanalisada aí a dosimetria da pena. É como me manifesto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Crisostro. Passa a palavra ao doutor procurador, doutor Maurício. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentando ao ilustre advogado, doutor José Ibiapina. Senhor presidente, essa é uma questão tormentosa que eu creio que vossas excelências terão que decidir. Eu queria só transmitir aqui acerca da questão da materialidade deletiva a experiência que eu tive durante aproximadamente uns oito anos trabalhando numa vara exclusiva de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Eu nunca vi até hoje nunca vi até hoje uma criança da idade dessa moça, dessa criança que está aqui na condição de vítima, ela chegar para dizer graciosamente que sofreu abuso sexual. Nunca vi isso até hoje. No caso aqui, o abuso sexual tem características, ele não é um crime como qualquer outro. Ele é praticado por alguém que é familiar, familiar mais próximo ou mais remoto, é praticado por alguém que é amigo da família. No caso, todos os relatos das vítimas nessa idade e até de maior idade, elas dão detalhamento dos fatos. Por exemplo, um detalhe importantíssimo que toda vítima dá é que o agressor ofereceu algo para que ela mantivesse aquilo em sigilo. Então, se nós verificarmos o depoimento dessa criança, ela diz exatamente isso. Foi um fato que foi praticado pelo padrasto, ou seja, pelo companheiro da mãe dela, que logicamente na maioria desses casos é a própria mãe que toma a iniciativa de muitas vezes contrariar. Não são todas as mães, mas uma boa parte delas ela deixa de lado as palavras da filha em nome da manutenção daquele relacionamento. E aí eu não vou discutir as causas desse fato, até porque a gente sabe que nessas classes economicamente menos abastadas, a mulher sempre é dependente do marido e, portanto, ela até se entende essa circunstância. Mas o relato aqui dessa criança está exatamente igual ao relato de toda criança que é abusada sexualmente no seio da família. Nenhuma criança vai relatar algo dessa natureza exatamente primeiro por conta do tabu acerca do sexo que ainda existe e segundo para não correr o risco de como ela própria diz e ver a palavra dela desacreditada. A mãe a palavra da mãe não adiantou muita coisa ela apenas diz ela diz que a criança normalmente ela mente bi eu não vou eu não vou entrar num mérito dessa afirmação mas uma mentira desta natureza eu com a minha experiência de promotor criminal que atuou por oito anos numa vara que trata só de crimes praticados contra criança e adolescente é uma coisa que eu nunca vi é logicamente que que é não se vai ter um caso dessa natureza de estímulo de fora não tem é um caso que é praticado entre muros no interior da residência e que na maioria das vezes sequer chega ao conhecimento de alguém de fora da família portanto são pouquíssimos os casos que chegam ao conhecimento dos órgãos de perseguição penal aqui no caso é porque a criança ela 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 mencionou num vídeo pra outra coleguinha a outra coleguinha mostrou mostrou a mãe e aí a coisa se desencadeou e ela efetivamente ela 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 direitinho a forma como ocorreu e pelo relato dela obviamente que a prova pericial que eu não eu eu não não ignoro que é que é uma prova importantíssima mas nesses casos ela não apresenta nada nesses casos nós todos sabemos que a prova pericial ela não apresenta nenhum vestígio até porque um tipo de conduta que foi praticado com essa criança não deixa vestígio pelo menos vestígio vestígio psicológico deixam muito deixam muito mas vestígio físico não deixa e a perícia não é preparada não é preparada para identificar vestígio psicológico é preparada para identificar vestígio físico portanto senhor presidente senhoras desembargadoras eu entendo eu entendo que está plenamente comprovada aqui a prática abusiva contra essa criança no que diz respeito a dose metida da pena eu também teci aqui algumas observações até porque a defesa a defesa pleiteou algo relacionado à reforma da dose metida da pena para beneficiá-lo eu digo aqui o seguinte quanto a dose metida da pena realizada pelo edifício percebe-se examinando atentamente o deciso recuído que as balizas de aferição previstas no artigo 59 do Código Penal foram muito bem analisadas tendo sido aplicada a pena base no mínimo prevista no preceito secundário na segunda fase aplicou-se a agravante prevista no artigo 61 do exército do Código Penal pois a ação se deu por meio de prevalecimento de relações domésticas de coabitação entendemos igualmente o reconhecimento da majorante prevista no artigo 226 do Código Penal por se tratar de réu padrasto vítima não impede a aplicação da citada agravante não se configurando bis in idem conforme a orientação do Poder Superior of Tribunal de Justiça e aqui eu cito o precedente que é o RESP 1929-310 de São Paulo da relatoria do eminente ministro Ribeiro Dantas portanto senhor presidente o Ministério Público o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento do apelo mas para que se lhe o negue provimento é a nossa manifestação Obrigado doutor Maurício aqui eu parabenizo bem como doutor Crisoste pela sustentação oral farei pequenininho aos eminentes pares ao defensor do procurador irei ler apenas a da proposta de emenda a verbetação emenda direito penal e processo ao penal apelação criminal estupro de vulnerável em continuidade delitiva preliminar afastada ausência de nulidade pretensão absolutória descabida manutenção da dosmetria da pena ausência de bis in idem na utilização da agravante genérica do artigo 61-2 co-penal brasileiro e da majorante específica do artigo 2-262 impossibilidade de aumento da fração pela continuidade delitiva em razão da proibição de reformatio impejos recurso conhecido e não provido como vota emenda desbargadora Rosilene Obrigada presidente acupõe o relator Obrigado como vota emenda desbargadora Anja Obrigada excelência cumprimentando doutor Maurício e também doutor Crisóstomo sempre é muito interessante escutar suas sustentações orais doutor Crisóstomo mas faço minhas as palavras do desembargador Henrique enquanto a firmeza da sua argumentação não vejo como divergir do voto brilhante do eminente relator razão porque confirmo o voto já lançado desbargador Henrique Obrigado desbargadora recurso conhecido e não provido Obrigado doutor 4.46 apelação 0019 481 95 relatoria da eminente desembargadora Angela Tereza Gondim Carneiro Chaves assistente apelante Maria José Araújo de França advogado Antônio Ednaldo Altino de Mela apelado Antônio Hernando Rodrigues advogado Mário Rubens Alves da Silva está em mesa desbargador Sim excelência desbargadora Obrigado Os doutores encontram aqui doutor Francisco Portela Antônio Ednaldo e doutor Mário Rubens Mário Rubens Antônio Ednaldo Doutor Ednaldo e doutor Mário Rubens se encontram na sala e o doutor procurador a necessidade de se a desbargadora lê o relatório ou posso dar a palavra aos senhores De minha parte não senhor presidente De minha também não de minha também não Então já passa a palavra ao doutor Antônio Ednaldo Altino de Mela Orado prazo regimental Excelentíssimo desembargador presidente desta colenda terceira câmara criminal doutor Henrique Jorge Holanda da Silveira desembargadora relatora doutora Ângela Tereza Gondim desembargadora doutora Marlúcia de Araújo Bezerra desembargadora doutora Rosilene Ferreira Facundo eminente secretário doutor José Welton de Oliveira Lobo Excelentíssimo procurador de justiça doutor José Maurício Saúdo também aos advogados aqui presentes Apelação criminal Apelantes Francisco Portela de França e Maria José Araújo de França Não é por mero espírito procrastinatório que os apelantes clamam por justiça mas para pleitear aos índitos desembargadores que não permitam que a respeitável decisão da vara criminal de Crateus continue a prevalecer pelas razões a seguir aduzidas Inicialmente Excelências em que pese não ter havido o oferecimento da denúncia e sua consequente evolução para a ação penal o que tecnicamente falando impediria a participação dos genitores da vítima na condição de assistentes de acusação é inegável o interesse destes na eventual modificação da decisão de folhas 215 a 217 bem como na formação de um possível título executivo para sua execução na esfera cível ao longo dos anos de espera pela conclusão do inquérito policial e na expectativa do início da ação penal os genitores da vítima ora apelantes foram surpreendidos com a triste notícia de que fora celebrado um acordo de não-pensacção penal cuja audiência de homologação ocorreu no dia 27 de outubro do ano de 2022 é sabido que a regra é a obrigatoriedade da ação penal pública sendo seu titular o órgão ministerial entretanto nosso ordenamento jurídico tem relativizado essa regra em situações excepcionais desde que estejam preenchidos todos os requisitos legais exporei a seguir as razões pelas quais a família da vítima entende com todas as venias que o presente caso não preenche os requisitos para homologação do referido acordo o relatório policial as folhas 75 dos autos a despeito de ter tipificado o indiciamento no artigo 302 inciso 3 relata que abre aspas com relação a embriaguez relatório policial dá fortes indicativos de que o indiciado estaria consumindo bebida alcoólica momentos antes do acidente reforçando a imprudência do condutor da caminhonete que não obstante a todos os fatos que pesam contra si ainda encontrava-se com a documentação de habilitação vencida fecha aspas a resolução 8.1 de 2017 do conselho nacional do ministério público alterada pela resolução 8.3 de 2018 disciplina um acordo de não percepção penal de acordo com com a referida resolução não se admitirá a proposta nos casos em que o dano causado for superior a 20 salários mínimos bem como a celebração do acordo não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime diante do exposto de outros magistrados não restam não restam dúvidas de que o acordo de não percepção penal não deveria ter sido homologado no presente caso haja vista a suspeita robusta de consumo de álcool pelo indiciado no momento do acidente fatal além da desumanidade em não prestar socorro à vítima e por estar na data do fato bem como no momento da celebração do acordo com sua habilitação vencida documentos as folhas 181 dos autos inicialmente a lei exige que o investigado tenha confessado formal e circunstancialmente a prática da infração penal o que na audiência realizada pelo ministério público data vênia não aconteceu vídeo e mídia anexada aos autos na verdade ao invés de confessar formal e circunstancialmente a prática do crime o indiciado tentou a todo instante na referida audiência culpabilizar a vítima do acidente além de fantasiar uma versão que não prestou socorro por receio de ser um assalto porém não se dirigiu à delegacia de polícia civil que na época já era 24 horas para registrar a ocorrência não o fazendo nem na manhã seguinte logo em clito dos julgadores sem esse requisito essencial confissão o acordo de não perseguição penal não deveria ter sido homologado vale ressaltar que a reparação do dano material com o cerco da motocicleta bem como dano moral morte de um jovem que tinha uma vida toda pela frente que era o filho caçula da família ultrapassa facilmente o valor de 20 salários mínimos patamar exigido pela resolução do conselho nacional do ministério público para inviabilizar a proposta de acordo de não perseguição penal de não perseguição penal além do mais segundo a aceitada resolução bem como o capte do artigo 28a do código de processo penal não se admitirá o acordo quando sua celebração não atender ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime esse requisito também não foi preenchido no presente caso haja vista que o indiciado estava mais uma vez com sua habilitação vencida no momento da celebração do acordo conforme o referido documento juntado pelo próprio defensor as folhas 181 dos autos onde consta a data de validade vencida desde o dia 2 de janeiro de 2022 denotando claramente que o indiciado não extraiu as devidas lições que deveria depois do cometimento do crime portanto excelências a homologação do acordo de não perseguição penal no presente caso data venha passou uma mensagem errada de impunidade em um caso que gerou repercussão e comoção na comarca de Crateus diante do exposto os apelantes suplicam encarecidamente a vossas excelências que conheçam do presente recurso para dar-lhes provimento para dar-lhes provimento reformando a decisão de piso que homologou o acordo de não perseguição penal por não atender aos requisitos legais bem como devolvam os presentes autos ao ministério público para o oferecimento da denúncia como forma inequívoca de promoção da justiça pede deferimento excelências obrigado doutor Edinaldo concedo a palavra o doutor doutor Mário Rubens bom dia a todos gostaria de saudar ao excelentíssimo presidente a relatora Ângela Tereza aos demais nobres julgadores ministério público serventuários bem como colegas advogados nos autos trata do recurso criminal interposto por Francisco Portela e Maria José genitores da vítima fatal José Araújo em face da decisão de folhas 215 a 217 prolatada pelo juízo da vara única criminal de Carateões que homologou o acordo de não perseguição penal proposto pelo ministério público ao investigado Antônio Hernando Rodrigues do presente recurso de apelação os editores da vítima alegam que o acusado tinha ingerido bebida alcoólica no momento do acidente fatal que na data do fato o documento de habilitação de Antônio Hernando estava vencido sustento ainda que o acordo de não perseguição penal não deveria ter sido homologado pois não houve a confissão formal do acusado e porque o valor da reparação material e moral pelos danos ocasionados pelo autor do delito ultrapassa o limite fixado pela resolução do Conselho Nacional do Ministério Público diante de tal situação genitores da vítima protocolaram o recurso requerendo a anulação da decisão da homologação tais argumentos excelentes não devem prosperar pelos fundamentos que se seguem primeiro porque o acordo de não perseguição penal é firmado entre o Ministério Público e investigado não havendo participação da vítima ou de seus genitores portanto não há legitimidade para os genitores da vítima conforme o artigo 271 do Código de Processo Penal a legitimidade do assistente de acudação para recorrer está restrita às hipóteses elencadas no artigo 271 entre as quais não se inclui a interposição de recursos segundo porque no tocante ao suposto indício de embriaguez por parte do recorrido tais alegações não devem prosperar pois não consta nos autos qualquer prova capaz de caracterizar tal suposto indício pois para tanto seria necessária a realização de auto de constatação pela autoridade policial ou de trânsito que não ocorreu também não existe exame de sangue ou qualquer outro que possa comprovar tal alegação nem tampouco testemunhas já a CNH do recorrido se encontrava válida na época dos fatos não devendo prosperar os fatos narrados pelos recorrentes conforme a escolha 181 dos autos terceiro porque com os vários depoimentos prestados nos autos o acompanhamento do Ministério Público houve a proposta com o acompanhamento do Ministério Público houve a proposta de acordo de não percepção penal sendo aceito pelo recorrido e posteriormente homologado pelo magistrado da vara única criminal da comarca de Crateus o presente acordo homologado em nada causa prejuízo aos recorrentes pois poderão postular pela reparação de dano na esfera cível se harem que terão oportunidade de apresentar provas que o ano ultrapassa a quantia de 20 salários mínimos vale ressaltar ainda que o Ministério Público se manifestou opinando em ser preliminar o não conhecimento do apelo ante a inlegitimidade dos apelantes e caso seja conhecido o recurso manifeste-se pelo desprovimento do recurso por essas razões vem o apelado requerer o desprovimento do recurso para manter o acordo homologado gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa tribuna no momento Obrigado doutor Mário concedo a palavra ao doutor procurador Muito obrigado senhor presidente cumprimentando aqui os ilustres advogados que fizeram sustentação oral nesses autos é a questão aqui diz respeito a validade ou não do acordo de não persecução penal celebrado entre o ministério público e o investigado indevidamente homologado pela autoridade judiciária local o acordo de não persecução penal ele foi incluído em nossa legislação pela lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019 que incluiu o artigo 28A no código do processo penal com a seguinte indicação não sendo caso de arquivamento e tendo investigado confessado formal e circunstancialmente a prática da inflação penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a quatro anos o ministério público poderá propor acordo de não persecução penal desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternadamente aí vem lá as situações na leitura desse dispositivo extrajudicial pré-processual pré-processual e que prestigia a negociação contra o direito penal revelando-se uma verdadeira exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal e fortalecendo a opção constitucional pelo sistema processual acusatório nesse contexto conclui-se que a alteração legal já referenciada que introduziu o artigo 28A do acordo de processo penal concedeu ao Ministério Público verdadeiro titular da ação penal a atribuição para análise útil dos requisitos ensejadores da ação penal para a lei da beira justa causa presença de indícios de autoria e materialidade trata-se pois por sua própria essência de instrumento de política criminal que demonstra a opção do Estado pelo consensualismo também no âmbito do direito penal o acordo de não-persecção é firmado dentro do Ministério Público e investigado não havendo a participação da vítima portanto não há legitimidade para que a vítima ou seus herdeiros interponham recurso imperioso destacar que sequer é prevista na nova redação do Código de Processo Penal a possibilidade de remessa dos autos ao procurador de real de justiça por parte do magistrado ou da vítima ou de seus sucessores no tocante ao acordo de não-persecção penal cabendo exclusivamente ao investigado repisa-se investigado não-real o pedido de remessa ao órgão superior na forma do artigo 28 para o 14 do Código de Processo Penal no caso falta aos apelantes legitimidade para recorrer da decisão que homologou o acordo de não-persecção criminal tendo em vista que o artigo 268 do Código de Processo Penal autoriza a participação do acidente de acusação apenas após o recebimento da denúncia formalizada pelo Ministério Público o que não é o caso dos presentes autos já o artigo 269 do Código de Processo Penal estende essa participação enquanto não transitada em julgada a sentença penal restando claro que a participação do assistente não é admissível na parte de inquérito outro sim ainda que os genitores da vítima tivessem sido habilitados diferentemente do Ministério Público que é Domnus Littes o assistente da acusação tem atuação bastante mitigada no Código de Processo Penal dada sua atividade supletiva acessória adesiva e auxiliar justamente do titular da ação penal no ponto superior do Tribunal de Justiça já decidiu que a legitimidade do assistente da acusação para recorrer está restrita às hipóteses elencadas no artigo 371 do Código de Processo Penal entre as quais não se inclui a interposição de recurso em sentido estrito contra a decisão que concede a suspensão condicional de processo e aqui eu menciono aqui que foi uma decisão proferida no agravamento do REST 1837-403 do Espírito Santo na relatoria do eminente ministro Nefi Cordeiro aliás a literalidade legal não deixa de dúvida a respeito o artigo 271 do Código de Processo Penal menciona que aborça para o assistente será permitido propor meios de prova requerer perguntas à testemunha aditados em pele articulados participar do debate oral a razoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos dos artigos 584 1º e 598 do Código de Processo Penal inclusive o rol do citado do artigo 271 do Código de Processo Penal é taxativo não admitindo portanto interpretação extensiva de igual forma não é possível ampliar a legitimidade recursal por meio de analogia prevista imprista previsão imprista ou raciocínio a forte ordem Gustavo Henrique Padaró Manual dos Recursos Penais 4ª edição editora Thompson Reuters Brasil 2020 no caso completo entendeu titular da ação penal que em relação às alegações de que o investigado estaria em estado de embriaguez as suposições feitas pelos genitores não podem ser levadas em conta tendo em vista que nos autos não há prova robusta de que tal circunstância ocorreu outro sim ainda que tais alegações tivessem embasamento probatório o parágrafo 3º do artigo 312 do Código de Transbrasileiro foi inserido em dezembro de 2017 e a conduta fora praticada em 3 de fevereiro de 2017 nesses termos tendo em vista que o princípio da irretroatividade da lei penal artigo 40 da Constituição Federal expõe que a lei penal não retroagirá para beneficiar o réu a ilustra ou motora de justiça concluiu que as provas seguidas remetem em direção a forte certeza do cabimento do instituto previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal visto que houve a confissão do investigado a qual tem pena mínima inferior a 4 anos não ostenta antecedentes criminais o fato criminoso foi cometido sem violência e grave ameaça tendo em vista ser um crime culposo com resultado violento neste passo entendeu cabível o acordo sendo este necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime nesses termos opina o Ministério Público pelo não conhecimento da presente insurgência tendo em vista a ilegitimidade da parte nem por não ser cabível o recurso em fato de sentença às páginas 215 e 217 caso não seja este o entendimento que seja desprovido o apelo intercúrbido é a manifestação Obrigado doutor procurador doutor Maurício devolvo a palavra eminente relator Muito obrigada senhor presidente saúdo a representação do Ministério Público os advogados da assistência da acusação e da defesa e vou pedir venha para a leitura da proposta de verbetação da emenda apelação homicídio culposo na direção de veículo automotor sob influência do álcool artigo 302 parágrafo primeiro inciso terceiro e parágrafo terceiro ambos do Código de Trânsito brasileiro interposição de recurso por assistente da acusação insurgência contra decisão homologatória de acordo de não persecução penal a NPP preliminar de ilegitimidade recursal legitimidade adestrita ao rol do artigo 271 do Código de Processo taxa atividade atuação limitada ilegitimidade ativa configurada preliminar de não conhecimento do recurso acolhida ausência de legitimidade de interesse recursal apelação não conhecida por esse motivo excelências não desci as razões de recurso porquanto dele não conhecia obrigado desembargadora Angela como vota desembargadora Marlúcia eu acompanho na relatora senhor presidente obrigado eu também já me manifestei no voto provisório que agora torno definitivo acompanhando integralmente aderindo integralmente o voto da eminente relatora eu faria apenas uma observação desbargadora Angela no caso aqui acompanho integralmente está muito bem lançado o voto só em relação aqui assistente de acusação que aqui não é assistente de acusação porque não foi ofertado denúncia nem portanto recebida e aqui talvez seria um terceiro interessado alguma coisa do tipo mas o voto de vossa excelência está muito perfeito faria apenas essa observação em relação a assistente de acusação que aqui não é porque não houve denúncia aceita pois não vou fazer essa alteração na emenda perfeito findou essa parte então eu pediria a compreensão dos eminentes padres para fazer uma pausa de cinco minutos tá bom então retornaremos em cinco minutos obrigado obrigada doutores bom trabalho tchau 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 declaração 062 79 06 68 retirada de mesa sim presidente 4.2 apelação 50 mil disto 64 da desbordora Ângela adiado desbordora né é eu disse 50 mil ao contrário confirme excelência perfeito obrigado 4.4 apelação 015 9197 disto 19 confirma desbordora adiado confirmada perfeito o apelo 0052 405 disto 57 confirma sim 4.44 0051 866 disto 84 também adiado obrigado 4.48 apelação 500 ao contrário 56 80 disto adiado excelência 5.000 5.000 adiado né 4.49 apelação 5.243 disto 2 12 12 também da lágrima adiado adiado para a próxima sessão perfeito pendentes de votação 3.24 HC 2000 ao contrário 753 disto 82 adiado adiado 4.49 4.49 aqui no sistema está o 25 3.25 2000 ao contrário 753 3.82 4.49 25 aqui no sistema aqui está o 25 5.50 5.12 São Luiz sim eu sei qual é esse eu não fiz nenhuma observação é o do que foi esse aqui eu estou vendo é o que foi julgado uma apelação não é esse Barduro foi julgado uma apelação e não teve não é não mudou de advogado o advogado renunciou é e não foi intimada a defensoria pública aí eu me assustei um pouco aqui desembargadora Marluce desembargadora Ângela e desembargadora Rosilene com autoridade impetrada que é a terceira câmara criminal a princípio aí eu entendi terceira câmara eu vou até fazer uma observação eu acabei não fazendo posso é 2 mil ao contrário é 753 dígito 82 aí não foi intimado a defensoria pública não é isso aí passou passou não houve recurso a ver que ela não foi intimada na época do julgamento oportuno não foi ela não foi intimada nem para a sessão nem para a sessão não foi lembrando que não foi aqui fica aqui do da secretaria aqui da câmara foi na sessão mesmo que não intimou não intimou a defensoria pública quando na verdade teria que ser que houve uma renúncia nem a defensoria anterior né é e nem a defensoria é aí o que é que aconteceu aí a desembordadora proferiu um voto aqui aí quando eu vi impetrada terceira câmara eu disse pronto aí a competência é do STJ né mas de ofício aqui é perfeitamente possível é uma nulidade plausível tem voto da desembargadora Rosilene que a gente colocou de outras câmaras nesse sentido então foi só isso mesmo que eu vi o bem lançado o voto que de ofício reconhece o equívoco não houve nem revisão que também a defensoria pública nunca tomou conhecimento né do julgamento ela explica aqui e tal agora foi negado a ele o direito de recorrer em liberdade né e manteve ainda é mas já houve lá no na execução já houve a mudança já de regime já houve a mudança de regime em 4 de outubro superveniente é esse aqui ele foi do semiaberto para o aberto esse julgamento aqui faz tempo faz ainda do desembargador na originária câmara terceira quando foi criada naquela primeira vez né em 2016 né em 2016 por aí né é perfeito então sem nenhuma dúvida o adiro integralmente o bem lançado o voto e é por isso que é importante quando muda de advogado eu sempre faço um despachozinho pedindo para a Sejú de alterar a habilitação das partes porque eles não mudam aí quando vão fazer as intimações posteriores não atentam né que houve modificação de toda vida eu faço um despachozinho que eu digo não era para eu estar fazendo isso não mas eu faço por cautela para não acontecer isso mudou a representação como e com as revisões o que aconteceu é do jeito que sai no cadastro as intimações se não pedir alteração né o que aconteceu comigo com as revisões lá na seção criminal o processo estava com vista para o revisor entre as só que não tinha sido cadastrado o revisor nem aparecia para ele nem para mim o advogado cabra cobrando com todo o direito só que não aparecia lá no meu revisor que não estava cadastrado como revisor agora estou mandando cadastrar também o revisor lá na seção criminal pois é eu estou determinando lá porque o advogado ficava cobrando com razão o processo não andava eu peço até a jude para fazer esse cadastro e dizer quer o processo e o desbordor lá revisou o meu disse não o processo não chegou não está comigo ou no limbo não mas é bom a gente toda vida que houver mudança e substituição a gente fazer essa chamadinha para não acontecer isso é um descuido perfeito então não conhecido parcialmente concedido de ofício perfeito eu acompanho a relator ótimo obrigado desbordadora vamos 4.12 agravo em execução penal 07 que é da minha relatoria que eu votei pelo improvime agravo em ministério público a desbordadora que a Ângela eu acho que aqueles que a senhora presumida perfeito realmente é uma matéria bem tem muito polêmico tem câmera que joga de um jeito então a desbordadora acompanhou a desbordadora Rosilene recurso improvido por maioria mesma coisa é o 4.14 não é desbordadora o 0019652 foram os dois que a senhora fez a observação perfeito perfeitamente improvido por maioria 4.25 020 111 8 dígito 03 da relatoria da desbordadora Rosilene que votou no sentido é com os conhecidos e provido falta o voto de quem o meu o meu esse aqui eu estou pedindo vista perfeito 4.25 apelação 020 111 8 de 3 da relatoria da desbordadora Rosilene que julgou no sentido de conhecido e provido é só conseguir na maioria daquela mesma situação de hipossuficiência certo por maioria obrigado 4.37 agravo em execução 00 149 19 dígito 56 também da desbordadora Rosilene agravo conhecido e provido mesmo sentido eu coloquei na conversazinha do chat improvido é porque eu não tenho acesso aos votos da trinca que eu não volto 4.54 apelação 017 73 03 disto 63 da Lava de Emílio e do Bardo Ângela Tereza que voltou no sentido do conhecido e desprovido estupro 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 mesmo sem ser vulnerável não é da onde de onde 16 anos eu não votei não é isso não nem eu eu vou pedir vista perfeito então 4.54 apelação 017 7303 disto 63 vista concedida de Mendes Barradora Marluce 4.60 conhecido e desprovido 4.60 apelação 0766 955 distrinta e nove também da desembargadora da relatoria da desembargadora Ângela Tereza que voto parcialmente conhecido e desprovido sentença mantida 4.60 falta só eu o embargador tinha observação sobre a prescrição não é isso? deixa eu ver se quiser 07 é é é 4.60 é vossa excelência me permitiu eu já leio a nova deixa me ler porque aí vejo se ele atende não precisa não atentado contra não mas eu vou ler atentado contra a segurança do transporte aéreo recurso da defesa extinção de punibilidade do réu de ofício intercorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa com base na pena aplicada concretamente na forma do artigo 107 inciso 4 109 inciso 5 combinado com 110 para primeiro todos do co-penal laço temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença superior a 5 anos trânsito em julgado para acusação recurso prejudicado declaração de distinção de punibilidade de ofício perfeito guardadora Marluz o pai foi isso mesmo agora esse foi o 60 agora 4.69 é isso 4.69 apelação 4.000 ao contrário 078 dígito 27 também da relatoria da Emílio de Bardoura Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves não conhecido o senhor se comunicou no chat é um pedido o apelante ele foi condenado e a pena foi substituída em duas restritivas uma prestação pecuniária e uma prestação de serviços à comunidade ele está com o estado de saúde bastante grave e isso está dito aqui ele pediu a substituição em primeira instância nas contrarrazões o Ministério Público até concordou na segunda instância ele disse olha não pode haver substituição por duas restritivas por duas restritivas de direito idêntico mas eu estou contextualizando isso aqui para dizer que eu não não conheci por dois motivos primeiro em base numa remansosa jurisprudência desse tribunal que isso é matéria afeta a execução penal o juiz da execução é que vai verificando a plausibilidade dos argumentos atender ou não ao pedido dele em segundo lugar porque os documentos que ele acostou mesmo que eu quisesse conhecer excepcionalmente eu não poderia porque se eu fosse conhecer pelo que está aqui seria mais no sentido de prejudicar o direito dele então achei mais prudente não conhecer deixar essa matéria para o juiz da execução lá ele instrui o pedido dele de forma robusta e adequada e fica a critério de lá que ele tem mais condições de ver se há alguma outra condenação se há unificação de pena se há uma matéria de execução foi só nesse sentido esbargador Henrique compreendo a situação dele nem assim nem considerei assim essa questão da possibilidade ou não de acumulação de duas penas restritivas de direito idênticas e juntei aqui alguns julgados do tribunal nesse sentido que isso é matéria de execução eu acredito nesse caso como o desembargador Henrique salientou em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana da razoabilidade da proporcionalidade e considerando que o próprio Ministério Público reconheceu que seria necessário readequar a pena restritiva de direito não vejo óbvio em já nesse momento processual realizar modificação dessa restritiva de direito de prestação de serviço à comunidade para interdição temporária de direitos como proibição de frequentar determinados lugares recolhimento esse é o meu posicionamento mas na verdade isso não é nem o que ele pede ele pede pela pecuniária como não pode acumular as duas pecuniárias que ao invés de ser uma outra pecuniária que fosse uma restrição entendi mas e se a gente não estaria fugindo ao que ele pede a gente não estaria julgando diversamente do que foi pedido já que ele pede especificamente o dinheiro ele quer pagar eu acho mais prudente nós não conhecermos e por isso eu mantenho acho que o palco ideal para se discutir isso é a execução mas respeito à divergência e contrata eu ouvi desbardora Marluce desbardora Anja desbardora quando é um caso assim de estado de saúde eu fico muito apreensivo por isso que eu fiz essa observação aí essa jurisprudência que a senhora realmente temos várias mas nós temos nesse sentido que é o caso de execução lá na sessão eu também já sustentei isso fui vencido lá também outras vezes mas aqui a gente faz um distinto como a desbardora falou é um caso grave aí eu fiquei preocupado aí eu fui olhar a jurisprudência aí eu vi uma jurisprudência de tribunais inclusive do tribunal do Paraná que permite lá também igual aqui eu acho que porto legal de arma de fogo e uso permitido que no caso esse caso aqui não era nem um doente ele estava ele é caminhoneiro incompatível incompatível aí exato ele ia passar um tempo sem perder dinheiro aí foi aceito as duas de pagamento de pequenininha né aí eu peço venha desembargadora desembargadora Ângela e atender essas ponderações bem fundamentadas da desembargadora Marlúcia para para conceder essa transformar nessa pena em pecuniária em pena restritiva ou mesmo como o Ministério Público lá se manifestou pelo pagamento da pecuniária viu pelo pagamento nesse sentido porque sempre tem que haver um distinto são duas nesse caso o tribunal aceitou duas pecuniárias né duas pecuniárias eu só estou fazendo meus comentários vai manter as duas iguais né as duas emprestações do jeito que foi pleiteado lá que o Ministério Público de primeiro grau que está lá vê a situação se manifestou nesse sentido lembrando que realmente o entendimento dominante aqui é que realmente é é lá da execução mas fazendo esses distingos que a gente sempre faz como diz o Rogério Schietti que se penal não se faz por atacado e sim artesanalmente olhando caso a caso o princípio da dignidade da pessoa humana da proporcionalidade como eu coloquei coloquei aqui no chat a razoabilidade da proporcionalidade né desbarrador da dignidade da pessoa humana lá no artigo 5 da convenção americana sobre direitos humanos que o Brasil é um signatário aprovimento o advogador Henrique foi premiado só do gabinete que gosta quando eu discordo alguma coisa tá bem tranquilo é qual foi esse ou quatro pontos esse foi o quatro pontos 69 então vamos agora o próximo próximo é a apelação é o 4.69 apelação não isso aqui é o último é 4.70 obrigado 4.70 apelação 023 68 95 disto 62 também da desembargadora Ângela voltou no sentido conhecido e desprovido o que é que falta o que é que falta 23 68 eu vou pedir vista 95 é aquele negócio de domicílio é perfeito vista concedida de domicílio e nendes barradora marlúcio já o já foram julgados quantos 102 quantas sustentações e uma foi triples que falaram dois dois advogados e o ministério público algo mais a tratar algo então declaro encerrada a presente sessão agradecendo a presença de todos obrigado grande abraço boa tarde bom restante um abraço para todos e uma boa tarde doutora Wanda um abraço obrigado pela presença senhora Maurício obrigado e uma boa tarde doutora Wanda e um abraço e um abraço e uma boa tarde Obrigado.